Ju Abude, eu já vi um ovo de Páscoa recheado, Ju Abude. Eu já vi de suas lá... Cadê a ficha? Cadê a ficha com os ingredientes da Ju Abude? Eu de sua... Tudo bem, meu amor? Tudo bom e você? Passei o olho assim, lá quando eu tava na Diná? Que mara! Mas esse é só uma plaquinha. Não, mostra, Ju. Eu não tô com a mão limpa, mas você já está. Olha, gente, Ju Abude. Ele é uma plaquinha, tá vendo? Olha. Só que ele é recheado. Então, vira produto. Olha a coisa linda. Ai, Ju, que coisa... Esse é recheado de cupo a sul. E esse aqui parece pão de mel, né? Mas não é. É o wafer. Começou. Animadíssima pra Páscoa, Ju. É o wafer com... Tem com doce de leite aqui e tem o wafer com creme de avelã. Meu Deus do céu. É como se fosse aquela bolacha, as camadas do wafer com o creme de avelã ou o doce de leite. E a apresentação é a Ju Abude, né, gente? A elegância. Olha a coisa linda. Aqui a gente vai fazer gelado de chocolate com café. Isso. E é esta maravilha. Nós vamos fazer este. É que este... Regina, é que a minha imaginação... Não tem fim. Olha a coisa linda, Ju. Esse é só o sorvete de café com a bolacha, a mesma coisa. Tá. Só que eu fiz uma calda de mirtilo. Porque mirtilo aumenta a imunidade aí, ó. Que tá vendo. Gente, ó. Seguinte, eu vou dar os ingredientes, ela vai fazer e vai explicar tudo, porque é muita coisa. Ju, você é um poço de criatividade. Você tá mais bonita. Obrigada. Aconteceu alguma coisa ou não? Mudou a cor do cabelo? Não. É meu otimismo que tá florando, porque... Tá saltando aos olhos. Porque como eu disse, todo mundo olha pra mim e diz, você não tá com medo, não. Ué, eu me alimento bem. Tento fazer tudo direitinho, porque eu não vou ter medo. É isso mesmo. Entendeu? É isso mesmo. Bom, e nota-se, porque a criatividade tá cada vez, né, mais inspirada. Vou dar os ingredientes, então, pra esse gelado de chocolate com café. E aí, no decorrer da culinária, a Ju explica tudo pra gente, como ela sempre faz. Bom, para o gelado, você vai precisar de duas latas de creme de leite. Dois terços de xícara de chá de açúcar. Uma pitada de sal. Seis gemas. 150 gramas de chocolate meio amargo. E duas colheres de sopa de café solúvel. Para a montagem, um litro e meio de sorvete de creme. 200 gramas de biscoito de champanhe. Cacau em pó para decorar. Lembrando que todas as receitas são disponibilizadas nas nossas redes e nas redes da Ju Abude. Por que eu tô falando isso? Porque a Ju compartilha todos os segredos da técnica dela conosco. Então, minha opinião, quando eu assisti o Mulheres de Casa. Mais importante, acompanhar o desenvolvimento da receita. Depois você anota tudo bonitinho, porque aí você fica com a mentalização da aula da Ju. E depois os ingredientes anotadinhos, certo? Isso, exatamente. Fique à vontade, Ju. Vamos lá. Começar a fazer a base do sorvete. O sorvete são duas latas de creme de leite, se for lata. Ou três caixinhas. Se fizer com a lata, não precisa tirar o soro. Vai com tudo? Vai com tudo. Aqui eu tô usando o de caixinha mesmo. A gente coloca todos os ingredientes juntos para levar para o fogo. Até levantar a fervura e formar o que a gente chama de ponto na pé. Eu vou mostrar a hora que dá. Por favor. É muito rápido, muito rápido. Tá. E eu fiz também, não sei se vai endurecer, porque ele misturou. Eu misturei cupuaçu na base de café. Ficou bom? Ficou maravilhoso. Maravilhoso. Como que você compra o cupuaçu aqui? Então, eu trago de Belém. Ah, tá explicado. Eu trago a roupa. Eu tenho uma fornecedora lá e ela me manda via aérea. Por que? Vou te contar uma coisa. Então, todas as vezes que eu comi coisas de cupuaçu aqui em São Paulo, eu não gostei. E eu falava, mas por que esse povo tem essa coisa com cupuaçu? Que sem graça, que sem graça. Até ir para lá. Então. Lá é outra coisa, Ju. Eu não vou me gabar, mas você pode reparar que quando você come algum doce meu com cupuaçu, normalmente você sente o pedaço do cupuaçu. Isso. Porque justamente, meu cupuaçu vem de lá. Ah, então. Eu tomei um sorvete lá chamado carimbó. Muito bom, né? Nossa. Então, é isso. O que acontece com cupuaçu aqui, que fica sem gosto? Ele é aguado? O que acontece? Eles pegam, eles batem para te retirar a polpa, fazer a polpa e mistura com água. Então, você não tem o cupuaçu puro. E está tirando, está pegando mal para o cupuaçu. Exatamente. Não é? Porque a gente acha que é uma coisa sem graça e não é. Olha, tudo a gente faz. Porque eu demorei muito para chegar num fornecedor bom. Eu tinha uma telespectadora daqui, que veio fazer uma aula aqui em São Paulo comigo. E que começou a me mandar, mas eu dependia de vir alguém para São Paulo. Tá. Tá? Aí, um dia meu marido fez assim, ah, eu tenho uma aluna que é de Belém. E ela deu umas trufas para ele. De cupuaçu? De cupuaçu, de... esqueci o nome das outras trufas. Aí eu comecei, aí ela falou assim, ele falou, ah, mas ela tem uma pessoa que vende. Então, desde o ano passado, eu peço... Um fornecedor bom. Então, o meu cupuaçu, meu cupuaçu, açaí, tem uma outra fruta que fugiu o nome. De lá. De lá. Então, você que é da região norte, está aqui em São Paulo e quer sentir o gosto verdadeiro do cupuaçu e do açaí, a Juabuti. Então, e vou te dizer que eu fiz outro dia um nascimento e foi de última hora porque o Nenê antecipou. E como era da irmã, da mulher do meu primo, ela falou assim, ah, Ju, eu sei que você faz cupuaçu e meu cunhado é de Belém. E eu fiz e disse que foi aprovadíssimo, então. O que você está fazendo aí, então? Você colocou o creme de leite? Eu coloquei o creme de leite, o chocolate, o açúcar, as gemas e o café. Aqui vai levantar a fervura. A hora que derreter o chocolate e levantar a fervura, a gente já vai ter o creme pronto. Fique tranquila que nós temos tempo, Ju. Até para ir para a geladeira. Tudo na vida tem seu lado positivo, né? Olha, temos tempo, Ju. Não precisa correr. Eu só vou fazer um comentário. Faça até dois. Aqui, eu usei... Você lembra que eu fiz um bolo de sorvete aqui? Nossa, aqui desceu a gazeta inteira. Então. Desceu, não, subiu. Ah, essa parte de baixo, que é de creme, eu usei o sorvete daquele bolo. Nossa. Para você não precisar comprar o sorvete. Então, a pessoa faz em casa, porque ele também é muito facinho. Leite condensado, creme de leite, bate no liquidificador e depois bate com o emulsificante. Então, é muito fácil a pessoa fazer, deixar e poder montar essa sobremesa. Esse sorvete procura nas nossas redes. É inesquecível. Subiu todo mundo para tomar o sorvete. Então, por isso que eu aproveitei e usei a mesma receita de base, tá? A gente precisa ter criatividade e usar as mesmas coisas. E aqui, como tem um telespectador que ele é produtor de frutas vermelhas. E onde ele me fez uma visita, aliás, tem uma caixinha no freezer que é para você. E aí, ele comentou que ele tinha feito de mirtilo. Eu falei para ele, então, vamos jogar no coisa. Então, esse eu fiz só café e fiz o mirtilo por cima. Um telespectador do Mulheres, que ele falou, olha que legal. Aí, ele até mandou uma caixinha de frutas para você, está lá no... Muito obrigada. Como que ele chama? Você lembra? Flávio. Flávio, muito obrigada, viu? E as frutas dele são espetaculares, porque elas são inteiras. Eu estou vendo ali. São congeladas, mas são inteirinhas. Ó, aqui já está. Ferveu, está pronto? Você falou? Ferveu, está pronto. Aí, o que acontece? Vai ferver, você vai levar para a geladeira. Na receita, está marcando 12 horas. Mais uma coisa. Doze horas, eu acho muito. Então, assim, até ele ficar assim, você leva para o freezer. Porque a hora que a gente bater para dar cremosidade para esse sorvete e deixar ele aerado, se você deixar ele muito duro, você vai ter que levar para o micro-ondas por um minutinho. Ferveu, realmente desliguei. O ponto na pé é que ele deu uma empelotadinha porque eu não fiquei mexendo. Mas não tem problema, que ele ficou bom do mesmo jeito. Você passa a colher e fica assim. Isso é um ponto na pé. Na pé. Tá? Desliga aqui. Aí, vai ficar assim. Vai ficar assim. Depois de umas... Aqui, o freezer é bem forte, bem potente. Então, eu cheguei, fiz... Deu umas quatro horas, três horas. Você chegou às duas? Eu cheguei... Uma. Uma da tarde. Quatro horas. Quatro horas e pouquinho. Tá. Então, 12 horas é muito mesmo, né, Ju? É muito. Tá. Eu bati com seis horas e bati com doze. Eu acho que fica melhor bater com seis. Com seis. Com seis. Ô, Ju, e a sua bancada, né? Sempre tão poucos ingredientes... É mágica que você faz. Tão poucos ingredientes, tudo simples que a gente encontra em casa. Ela vai pegando, vai misturando e faz essas coisas divinas. Ah, é criatividade. Assim, eu acho que você precisa... Na cozinha, eu acho que a gente precisa usar a criatividade. Posso tirar? Pode. Também acho, Ju. Se ficar muito preso, não vai... Eu posso mexer aqui um pouquinho? Pode. Eu tô achando que tá grudando no fundo. É porque ela... Essa panela continua retendo calor, né? É. Esse é o problema. Quando deu... Porque deu esse ponto, a única coisa que a pessoa vai fazer é passar pra um outro recipiente, pôr um plástico em cima e levar pro freezer. E o cheiro de café é delícia. Muito bom, né? Muito bom. Aí, eu já tenho aqui uma forma de bolo inglesa, mas pode... dá pra ver. Esse aqui eu fiz num TP-Ware. Ah, eu achei que ficou tão bonito ele tá assim, desigual. É, eu fiz num TP-Ware. Tá parecendo foie gras. É aquele no pote de plástico. Tá parecendo foie gras. Um foie gras gigante. Aí eu vou colocar bolacha no fundo. Esse doce, ele vai lembrar o tiramisu. Vai ficar mais gostoso. Você sabe que eu não sou muito chegada em tiramisu, né? Nem eu. Jura? Não sou muito chegada. Mas e esse daí que você tá fazendo? Regina, eu não sou chegada em muitos doces que as pessoas fazem assim, nossa, que coisa maravilhosa. Você não vê nada? Eu fico olhando assim, né? Tá. Pra mim, pra você, pra te dizer a verdade, eu não sou nem chegada em macarrão. Não é? Eu sou. Eu, pra mim, passa... Jura? Aquele que a gente põe na boca e derrete, eu sou. Sou muito mais um bem casado de chocolate. Um bem casado de chocolate. É da de mil. É. O que eu vou fazer, eu vou trazer pra você. Bate esse tanto ou em casa bate mais? Pode bater até um pouquinho mais, se quiser, tá? Que cremoso, hein, Ju? Muito cremoso. Muito cremoso. Ó. Você viu como aumentou o volume? Aí eu venho aqui. Parece que dobrou, né? E nem tem emulsificante. Porque normalmente o emulsificante dá aquela... Encorpadona, né? Esse moço que tá tirando foto, tá com você? Tá. Quer fazer uma pose? Porque ele vai ter que ser obrigada... Ah lá. Quer fazer uma só da Ju? Eu dou uma afastadinha, tá bom? Porque ele tem que se esforçar pra pegar um ângulo bom, a gente não para. Nossa, minha ele tira toda hora. Lembra que eu falei que eu tinha arrumado um parceiro maluco pra fazer meus vídeos? É ele. Tem cara mesmo de maluco. Brincadeira. Primeira camada de sorvete de café. Esse plástico, obviamente, é pra facilitar depois, né? Pra desenformar, porque se você não forrar, vai ser difícil, você vai ter que aquecer. Como é um sorvete caseiro, vamos dizer, ele é muito sensível, ele derrete muito mais fácil. Então, se você aquecer pra soltar da forma, ele vai derreter muito. Ô Ju, que receita apropriada, hein? Molecada toda em casa, aquela criançada. Não tô falando que estão se reunindo em casa, mas normalmente quem tem dois, três filhos, já é criançada, né? Lógico. Essa sobremesa aí? Mas minha vizinha tem cinco. Cinco filhos? E vão ficar os cinco em casa. Vai ter que ficar, né? Outro dia minha filha, que não tem nenhum filho, que não pensa em casar, nem tem filho, falou, mãe, acho que eu vou ter seis filhos. Nossa, só seis. Ai, que ótimo. Vamos começar e quando, né? Porque... Só seis? Seis. Ai, tomara. Daí a gente vem com o de creme, que é aquele... Divino, que ela já fez aqui. Ele tá bem molinho, tá? Mas não tem problema, porque eu vou usar e depois ele vai pro freezer. É aquele que eu já fiz aqui. Procura nas nossas redes. Esse sorvete... Qualquer coisa, depois eu reposto a receita dele. Ai, boa, Ju. Facilita a vida. Ai, olha, gente. Esse tá com um pouquinho de cupuaçu, porque eu fui misturando e eu não marquei fora, sabe? Olha, isso é cupuaçu de verdade, gente? Ah, então. O que eu comi aqui era truque. Isso é cupuaçu de verdade. Aliás, esse sorvete aqui tá lembrando o carimbó, lá que eu comi. Uns pedaços assim de... Eu acho que era sorvete de tapioca com doce de cupuaçu. Depois você experimenta. Aquele ovinho, aquele ovo, ele é rechato de cupuaçu. Depois você experimenta e fala. Opa! Uma dica super importante. Dá pra fazer sem açúcar. Você põe o creme de leite, o café, usa chocolate amargo e não acrescenta os dois terços de xícara de açúcar. Vai dar certo? Certinho, porque este foi feito sem açúcar. Vou querer provar. Você vai ver que não vai dar nem pra sentir. Oito horas da noite é pouco pra gente sair desse programa, até provar tudo que a gente fez. Feito isso, freezer. Aí sim, doze horas de freezer. Tá. Tá? Pode colocar as bolachas em cima agora ou depois só na hora de desenformar. Aí vai a critério de cada um. Ah, eu acho que podia ter um nome mais impactante, Ju. Gelado de chocolate com café não define que essa receita. Aí eu vou, mais uma coisa. Você tá vendo aquelas esferas? Aí vamos mostrar. Eu mostro, você fala. Essa esfera eu recheei com café e eu piquei a laranja cristalizada junto, porque eu acho que o café com a laranja combina muito perfeitamente. Então elas são, cada meia esfera é recheada com sorvete de café e a casquinha de laranja cristalizada. Ju do céu. É. Tô falando, ela faz mágica, é uma artista. Tá. E aí a gente tem aqui pra desenformar também. Vai desenformar? Olha, esse daqui tá começando a derreter. Começando a derreter por causa da luz. Quer voltar pra geladeira ou deixa aí? Pode deixar aí. Deixa aí. Esse aqui tá só de café. Tá. Mas também tem outro lado de café com chocolate, se quiser desenformar. Oito da noite é pouco. Falei que de manhã tava tão fresquinho, eu falei, ai que maravilhoso. Tá calor lá fora? Tá. Muito. Só olhou sorvete? Haja sorvete. Tem uma coisa aqui que eu não deveria, mas... Eu tiro, eu tiro tudo isso. Deixa eu só lavar a mão. Porque você tem que se dedicar à sua arte. Você pegou papel pra limpar? Peguei. E daí, pra dar um acabamento melhor, a pessoa pode pegar barrinha de chocolate e colocar em volta. Criatividade... Livre. Livre. Tá? E... Cacau em pó por cima. Nossa, Ju. Até o detalhe do plástico deixa bonito. Não é? Olha que lindo. Olha que lindo que tá, Ju. Parabéns. Parabéns. Mil vezes nos encontramos na mesa. A gente vai falar da delícia da Ju, mas essa esfera, gente. Olha essa esfera. Olha o que é essa esfera que ela explicou. É a hora que se morre o sorvete com a casinha de laranja. Pronto. É isso. Acabei de lavar as mãos, por isso que peguei no alimento, né? Aqui o cupuaçu de verdade. Isso. Isso é cupuaçu de... Olha o que começa, né, gente? Que é cupuaçu de verdade, ó. Olha a diversidade desse prato, a riqueza. E o gelado de chocolate que é... Nó. Olha aqui. Não tem marshmallow, Ju. Ó. É o sorvete de creme. Jura? Você tava aqui aquele dia que ela fez? Eu acho que o ser feito eu não tava. Não tava? Hum... Hum... Isso eu não tava. Não tava. O dia que a Ju fez um sorvete, que a Gazeta inteira veio aqui pra tomar um sorvete... Jura? Tá com calorão. Ai, foi tão gostoso aquele dia. Parece que a gente tava numa sorveteria. Hum... Nossa, eu tô comendo um pouquinho de cada um, gente. Não tem como parar. Tá bom demais. Tá bom demais. Esse gelado... Hum... Hum... Gente, esse sorvete de creme é muito bom. Parece marshmallow, garota. Então, ele fica bem levinho. Aí, pode fazer esse sorvete com sorvete comprado. Mas eu acho que é tão gostoso esse sorvete. Não, e é tão... É mais gostoso que o comprado, Ju. Ah, aquele outro que ela mostrou pra gente, olha. Esse é doce de leite e o outro é creme de amulano. Você fez esse? Fiz. A gente pergunta porque é tão perfeitinho, é tão bonito, é tão... Você fez, você fez. Parece de mentira, gente. Olha essa esfera, que é perfeita, redonda. Ah, esse cupuaçu é cupuaçu de verdade. Não é aquele cupuaçu que a gente come e que a gente fala, Ai, mas é tão sem graça, não. Ela vai pro norte, agora já volta sabendo reconhecer o cupuaçu. Mas é porque o dele é gostoso, porque é o de verdade. O que a gente come aqui é um... Tem nada a ver com cupuaçu. Tudo da Ju é muito bom, né, gente? Socorro. Nossa. Esse tá do jeito que você gosta, né? Delícia. É um jeito que eu gosto. Chocolatinho bom. Whey fer bom. Sorvete bom. Fazer o quê? Apresentação magnífica. Nossa, perfeitão. Olha lá, fechou na minha cara, é pra fazer o... Mas isso de chocolate ser bom, a gente tem que comer um chocolate bom, né? Exatamente. A gente merece. Merece. Boa, a gente merece. Gente, esse gelado de... Como é que é que ela chamou de chocolate com café? Precisa de um outro nome, que inclua... Magnífico, incrível, especial. Porque é sensacional. Sensacional. Extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Ju, Ju, essa mesa que... Entre tantas notícias ruins, como é que é? Tantas dificuldades a gente recebe... No meio de tanta guerra, eu encontrei você. Ju, essa é a frase pra você hoje, Ju. Essa é a frase para o Juliana Abud. Nesta quinta-feira, dia de São José, dia 19 de março. Que maravilhoso. A Ju continua trabalhando a todo vapor. A criatividade dela, eu não sei o que acontece aqui, só a Flora. Eu vou dar as maneiras que você tem de entrar em contato com a Ju. Face, Instagram e YouTube. Chefe Juliana Abud. Abud com dois Bs e D mudo. Chefe Juliana Abud. É pra você ter, assim, a mão, porque é só coisa maravilhosa, Ju. E ninguém precisa se preocupar, porque eu só tenho cora marcada, não tento muito. O atendimento é individualizado, sempre. Isso sempre foi assim? Sempre. O meu atendimento é individualizado. E se a pessoa não quiser ir até o ateliê e tal, a gente tá dando um jeitinho de entregar.